Meu nome é Lucas Trentin, esse som se chama Ciclos. Ciclos é o que, né? Esse som foi um período da minha vida ali, da fase dos 27, que parece que aquela crise do inferno astral veio depois, veio de atraso. Então foi um período onde eu tive dois roubos, né? Eu tocava, tava tocando com banda e tal. Então eu tive dois roubos no intervalo de um mês, e depois, no terceiro mês, depois de um show, eu quebrei meu joelho. Então foi aquele... A vida dando aquela mensagem, né? De calma, precisa pensar em alguma coisa aí, tem alguma coisa que você precisa aprender e tal. E é muito louco, porque esse som eu tentei passar exatamente... As coisas que eu tava meio que pensando nessa época e tal, você vê, é uma letra que não fala muito, assim, desse sentido de peso, de um negócio forte que foi essa fase. E eu acho que foi um pouco do meu aprendizado nesse sentido, né? Mas também tem o contraponto que é, nessa fase aí, tinha uma história de um romance, se é que se pode falar, que deu uma mexida comigo em algumas formas, assim. Então eu acho que veio tudo de uma vez. E a impressão que eu tive é que, não sei, talvez eu em outros tempos ficaria muito preocupado com coisas materiais, mas na época foi leve, sei lá. O negócio foi... Foi um aprendizado diferente, assim, não me bateu. E é isso, é um som que fala dessa vivência aí, desse momento maluco. Foi um aprendizado diferente, assim, não me bateu. É energia passada, pois nenhum mal me atinge, sei do caminho a seguir. ou, ou... ou, ou... Ah, sinais de um sonho infinito Me tiram daquele abrigo Pra ensinar que o feminino Libera as travas do instinto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh